Um menino de 5 anos foi atingido por um tiro acidental enquanto brincava dentro de casa na comunidade da Sharpe, zona leste de Manaus. O estado de saúde dele é grave. Segundo a polícia, o autor do disparo é tio da vítima e portador de síndrome de Down. O caso foi na rua CCE por volta de uma hora da tarde. A vítima é o Endel Melo de 5 anos. A informação foi de que uma criança tinha sido alvejada com disparo de arma de fogo. A princípio não sabíamos qual a procedência dessa situação, só informaram o local. Chegamos aqui, a equipe chegou e já fazendo contato com as pessoas, localizamos aí o provável autor do disparo. O autor dos disparos é Josemar dos Santos, de 27 anos. Ele é vizinho da criança e tem síndrome de Down. Segundo a polícia, Josemar guardava a arma para um homem identificado como Jefferson Bruno, que já responde na justiça por tráfico de drogas. E na hora de manusear o armamento, atirou acidentalmente. O tiro atingiu a cabeça de Endel. O menino deu entrada aqui no hospital e pronto-socorro da criança na zona leste da capital em estado grave. Ainda nesta tarde, ele vai passar por um procedimento cirúrgico para fazer a retirada da munição que ficou alojada na cabeça. A polícia fez buscas na área para tentar localizar o dono da arma, mas não conseguiu. Já Josemar foi encaminhado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente para prestar depoimento sobre o caso. É, a criança deve passar por cirurgia. E olha, cinco crianças são encontradas em estado de abandono no conjunto Viver Melhor na Zona Norte. A mãe está desaparecida há cinco dias. O conselho tutelar da área ficou sabendo do caso na tarde desta quarta-feira. A polícia alimentava com a ajuda de vizinhos, né? Os vizinhos viam uma situação e iam lá e forneciam alimento para eles. Cansados, os vizinhos ontem decidiram denunciar o caso ao conselho tutelar. Foi um dos moradores que denunciou o caso de abandono. A informação que se tem é que a mãe das cinco crianças é acostumada a sair e passar dias fora de casa. E toda vez que isso acontece, os filhos eram alimentados pelos vizinhos. As quatro meninas com idades de sete, oito, onze e doze anos e um menino de quatro anos foram encontrados em um dos apartamentos do conjunto Viver Melhor no Santa Etelvina. A polícia investiga o paradeiro da mãe, identificada apenas como Daniele. Uma situação muito precária mesmo. Nós pegamos as crianças, levamos para a central de resgate e informamos de imediato a polícia civil, já para começar a investigação, se a mãe está desaparecida, se a mãe tem envolvimento com o tráfico de drogas ou se apenas abandonou os seus filhos. Que absurdo, né? E olha, o serviço de emissão de passaportes agora está sendo feito no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Vale lembrar que a solicitação e o agendamento continuam pela internet, o site da Polícia Federal. Andressa está com viagem marcada, vai estudar no exterior. Então hoje foi o dia dela dar entrada no passaporte. Primeira vez que eu estou tirando o passaporte, a viagem que eu tenho planejada é para o mês que vem, que eu vou morar em Lisboa, em Portugal. A Rebeca ainda vai planejar a viagem, mas fez questão de tirar o documento. Pelo passaporte ser um documento básico para qualquer tipo de viagem internacional, então no momento o meu objetivo é apenas ter mesmo esse documento, ainda não tenho nenhuma viagem programada, mas quem sabe em breve. É Rebeca, o passaporte é fundamental para quem vai viajar para o exterior. Por isso, é sempre bom saber quais os procedimentos para a emissão do documento. Primeiro é preciso fazer a solicitação no site da Polícia Federal, pagar a guia de recolhimento da União no valor de R$ 257,00 e depois o agendamento para dar entrada no passaporte. E claro, é obrigatório no dia do atendimento levar os seguintes documentos. Documento de identidade, passaporte antigo se houver, comprovante de pagamento da guia e o CPF. O passaporte, tanto a primeira via e depois quando ele vence e vai tirar o novo, é a mesma documentação, porque o passaporte, a rigor, não é renovado. Você tira um novo passaporte com mais uma validade, se for maior de 18 anos, mais uma validade de 10 anos agora. Desde 2014 a validade é de 10 anos, então a população fica tranquila porque ele tem uma década para vencer. E para quem mora na capital ou no interior do estado e pretende tirar o passaporte, a PF está com um novo endereço para a emissão do documento. A Polícia Federal mantinha dois postos para a emissão de passaporte aqui na capital, um na sede da Superintendência no Dom Pedro e o outro no Parque 10. Mas para facilitar, agora o serviço é feito só aqui, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 50 atendimentos são realizados por dia, mas para os próximos meses a expectativa é que esse número suba para 150. O processo de emissão do passaporte dura em média uma semana. A única exceção é para quem precisa viajar em situação de emergência. O documento é entregue no posto da PF no Eduardo Gomes. Mas atenção, quem vai viajar pela primeira vez para países que exigem o visto, como os Estados Unidos, por exemplo, a autorização é feita em outros estados. Você tem que ficar atento, conseguir um visto de turismo, de estudo ou de trabalho para poder ingressar nesses países. Então você tem que ficar atento para o prazo. Se a sua viagem for muito próxima, você tem que correr com o passaporte e sabendo que vai ter que conseguir obter um visto. E muitas vezes o visto exige uma viagem para Brasília, para Rio de Janeiro, São Paulo, como é o caso dos Estados Unidos. Maiores de 18 anos, a validade do passaporte é de 10 anos. Crianças de 0 a 1 ano, o documento é válido por 1 ano. E de 5 até 18 anos incompletos, a validade é de 5 anos. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 17h20 ao vivo. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto